Toca, avental e muita vontade de aprender, mas antes da aula um teste de conhecimentos. Sem enxergar, as crianças tinham que experimentar e adivinhar alguns alimentos. Tudo para deixar a aula ainda mais divertida. E toda segunda-feira e terça-feira tem sido assim aqui nas aulas de culinária infantil oferecidas pela Casa da Cultura de Itaió. Depois da brincadeira chegou a hora de fazer a receita do dia, o pão picante. As professoras deixaram tudo mais ou menos encaminhado e então chegou finalmente a vez dos pequenos que ajudaram inclusive a fazer a maionese. Ao todo foram três meses de curso. As aulas iniciaram em março e seguiram até agora em junho. E os ensinamentos aqui nessa cozinha foram muito além das receitas. E essa garotada se divertiu bastante. O básico, desde a limpeza, desde a manutenção dos alimentos, o perigo do fogão, o perigo da gordura, nesse sentido. Mas também nós fizemos visitas a padarias, a qual Itaió abriu as portas para isso também. E saber como é que funciona uma padaria, saber como funciona uma lanchonete. Tivemos visitando também onde é cultivado as sementinhas das verduras. Nas aulas eles aprenderam dezenas de receitas. E hoje, além do pão picante, ainda teve cupcake que eles decoraram com toda a criatividade. Mas isso não foi a receita preferida do Eduardo não, que contou pra gente o que ele mais gostou de fazer. O prato preferido sempre foi aquela pizza gostosa que sempre nós fizemos aqui e lá em casa. Para participar, os pais pagam apenas uma taxa simbólica. Tanto no curso culinário quanto os demais, é 20 reais uma taxinha bem simbólica, só mesmo para a manutenção da casa. E os ingredientes, os pais compram juntos e trazem para as aulas. Ou a professora compra e eles ajudam a pagar. Sempre é feito um acordo na primeira reunião. E assim, é simbólico, é mais para eles aprenderem, não é nenhum valor absurdo que os pais têm que desembolsar. Só que também é um compromisso do pai estar sempre junto, acompanhando o aluno. A culinária infantil fez tanto sucesso que uma próxima turma já foi aberta. As aulas começam no mês que vem, só que as vagas já estão esgotadas. E pela empolgação das crianças dá até para entender porquê. Na verdade eu gostei muito. A profiar é a prof mais legal do mundo para a gente poder aprender coisas de culinária. Foi muito legal, fizemos um monte de pratos muito legais, então não tem prato preferido. Mas a culinária ensina a experimentar coisas novas, a comer coisas saudáveis. Apesar de ter um tempo pra cá... Apesar de ter um tempo. Apesar de ter um tempo. Apesar de ter um tempo. Apesar de ter um tempo pra cá. A CIDADE NO BRASIL